Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Salmos, capítulo 149, versos 4 e 5. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Esperar no Senhor, ser manso, humilde de coração. Deus promete aos que têm esse procedimento a salvação. Mesmo num leito de dor, sofrendo, louve e exalte a grandeza de Deus na certeza da sua salvação. Oremos? Grande Deus de perdão e rico em misericórdia, queremos receber esse adorno prometido, Senhor, a salvação em Jesus Cristo. Que aqueles que, por ventura, Senhor, estão num leito de dor, num hospital, ou mesmo em casa, sofrendo, tenham a certeza da salvação em Jesus, tenham a fé que logo estarão, naquele lugar pleno, onde todos nós desejamos estar, no céu perfeito, longe de toda dor, de todo sofrimento, de todo mal. Oramos e confiamos em Ti, Jesus Cristo. Amém. 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 Oramos e confiamos em Ti, Jesus Cristo. Amém.